Salve, salve, rapaziada! É MVPzone chegando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai tentar dar uma mexida nesse time do Toronto Raptors que há um tempo já tá aí brigando sempre, né, nos playoffs, chegando bem, mesmo depois do Kawhi, algumas pessoas acharam que esse time não ia conseguir manter o nível, mas o time tá aí, tá bem, tá ganhando mais do que a galera sempre espera ou sempre coloca eles ali, também não entra em rebuild, então a gente vai tentar manter esse padrão do Raptors que não é fazer muitas movimentações no time pra pegar piques de draft alta, mas manter ali como Spurs nos últimos 20 anos, pegando jogadores bons no draft pra ir fazendo a manutenção do elenco, mas também mantendo a sua base pra não ir mal demais e acabar entre os últimos, então se você curte esse tipo de vídeo, se você gosta de reconstruções em franquias, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou do vídeo no final, beleza? Bora lá, análise do elenco que nós temos nas nossas mãos, Fred Van Vliet, 28 anos, 84 de overtime, último ano de contrato, acho que é um jogador bem identificado ali com a franquia, com a sua torcida, ele tá aqui ó, com esse último ano de contrato, mas a próxima temporada ele ainda estará, se ele decidir renovar, porque é player option, né, então é quando o jogador que decide se ele fica ou não. Além disso, eu ia comentar, né, que ele tá aqui desde a temporada 16-17, tá dizendo ali que ele foi um drafted, né, ele tá há 6 anos na liga, veio de Wichita State, mas não foi draftado. Então, 16-17 teve uma temporada aí de 2.9 pontos por jogo, mas também não jogou muito, né, teve 7.9 minutos por jogo, acabou jogando 37 partidas, todas elas vindo do banco, tá? Então, esses foram os números dele na primeira temporada. Já na segunda season, ele subiu aí de 2.9 pra 8.6 pontos por jogo, subiu pra 20 minutos por partida nessa segunda temporada, então já mudou o status, jogou 76 partidas, nenhuma como titular. Na terceira temporada, foram 64 partidas, 28 como titular. Na quarta temporada, 54 partidas, todas como titular, e aí foi o que se seguiu, né, a partir da sua quarta temporada, se tornou titular e foi quando ele alcançou os números de 17 pontos por jogo, depois 19, depois 20. Fez parte, claro, do elenco campeão em 2019, foi All-Star em 2022, porém, não ganhou nenhum prêmio individual ainda, como o Most Improved Player, por exemplo, ou o sexto homem da temporada. Enfim, por que que eu passei aqui? Só pra vocês conhecerem um pouco mais de quem é Fred Van Vliet para Toronto. Outra peça importante que a gente tem aqui, que só jogou em Toronto, é o Anunobi, né, um cara que ajuda bastante na defesa, não é tão ofensivo, embora nas últimas duas temporadas aí esteja com 17 pontos por jogo, ainda não comecei essa pra gente ver como que ele vai ficar, mas é um cara que tem ajudado na pontuação, mas ele tem uma responsabilidade mais defensiva, é aquele cara que trabalha ali marcando o perímetro, marcando o garrafão, que não busca tanto estatística como rebote, shills ou tocos, mas tem um impacto defensivo muito bom dentro da quadra. Fora que ele é 6'7", né, então um cara alto que consegue fazer essa movimentação no perímetro e também no garrafão, só jogou em Toronto. A gente tem o Siakam, que também é bem característico pra franquia, porque só jogou aqui também e nessa temporada que a gente tá assistindo, 2022-2023, tá arrebentando, o Siakam tá jogando muito e já vem mantendo um bom nível nas últimas quatro temporadas, 19, 23, 21 e 21 pontos por jogo de novo. É um jogador que tem contribuído demais pra essa franquia, sem falar do Scottie Barnes, que chegou sendo o calor da temporada, temos ele aqui na franquia como uma peça fundamental pra o desenvolvimento ao longo do tempo. Na reserva de PG, a gente tem dois jogadores aqui, que é o Dallano Benton e o Malak Flynn. A gente vai ter de SG o Gary Trent Jr., que veio do Portland Trailblazers, tá aí nessa temporada, agora vai pra sua terceira temporada, é que em 2021 ele veio de troca, jogou algumas partidas aqui em Toronto, fez a temporada 21-22, agora já iniciou a 22-23, não aqui no videogame, mas na vida real. É um cara que contribui, deixa alguns pontinhos ali interessantes, se a gente puxar por defesa de perímetro, ele fica um pouco pra trás, porque ele vai ter C mais aqui na defesa de perímetro, mas é um bom jogador pra vir, por exemplo, como sexto homem pra pontuar, pra entregar ali uns 15, 17 pontos por jogo, vindo do banco, caso a gente consiga, né, fazer a manutenção dele aqui no elenco, tendo esse papel. De PF na reserva, o Thaddeus Young e o Chris Boucher, de SF, o Otto Porter e o Juan Hernan Gomes, que ganhou o contrato essa temporada, mas não tem muito espaço no time. Na reserva do SEAC, a gente tem aí o Precious Ashwa e o Ken Burch, são jogadores com over decente, até pra serem utilizados vindo do banco, mas a gente precisa pensar em algo que vai além de composição de elenco em relação a banco, né. A gente precisa, eu penso, pra manter esse time brigando por título, não só pra chegar nos playoffs, né, mas pra gente ter esse time brigando por título, eu penso que a gente precisa de um shooting guard novo. A gente precisa de alguém que entrega, porque aqui a gente tem o Van Vliet, o Van Vliet é bom, cara, ele é bom. Então, a posição de point guard tá resolvida. A posição de PF com o Scottie Barnes ou ele de SF também tá resolvida, ele entrega, ele é um cara que aparece bem na quadra. O SEAC tem disputado boas partidas, só que eu não queria utilizar ele de pivô, porque eu não acho que é a melhor função dele no jogo. Por mais que ele esteja aqui com o Inside D, A, que é defesa no garrafão e defesa no perímetro A também, eu acho que a melhor função pra ele é de PF. Só que qual que é o problema? Nessa função a gente também tem o Scottie Barnes e os dois são da mesma altura. Então você vê que o SEAC está até mais pronto pra fazer essa defesa de garrafão e perímetro do que o Barnes, só que o Barnes é o nosso prospecto. O que que a gente poderia fazer? Trabalhar com o Anunobi por meio de uma troca, juntar ele e o Trent Jr. pra gente tentar trazer SG e SF que pontuem mais, já que a gente já tem dois jogadores defensivos que seriam o SEAC e o Barnes pra essas funções de SF e PF no time. A gente teria que trocar meio que por um SG e um pivô. E aí vocês devem conseguir pensar, né? No Miles Turner e Buddy Hilde. Seriam dois nomes que iriam contribuir aqui nas funções que a gente precisa, que é SG e pivô. E aí a gente teria ainda o Scottie Barnes e o SEACAM de SF e PF. Porém, eu acho que o Buddy Hilde não é uma peça que a gente pode considerar a longo prazo, né? Então talvez não vale tanto a pena agressivar pra cima dele. Mas a gente vai considerar agora bons jogadores de SG e pivô que a gente possa negociar, beleza? Lembrando que questão contratual dos jogadores, eu não passei pra vocês, mas eu gosto de salientar. Pra essa temporada o maior salário é do SEACAM, pra próxima ele mantém como o maior contrato. A gente ainda vai ter o Van Vliet com player option, como eu falei antes. O Trent Jr. também é player option. O Anunobi tem a player option só no terceiro ano. O Boucher tem três anos de contrato. O Tadeus Young tá com mais uma aqui de time option. O Scottie Barnes tem time option também por conta do contrato dele de calor. O Otto Porter também tem uma player option pra ele. Resumidamente, a maioria dos jogadores podem ficar por dois anos no mínimo, tá? Vamos analisar primeiro a questão de shooting guard no time. Porque qualquer coisa, se a gente não conseguir achar um pivô, a gente pode manter o SEACAM, já que o nível de defesa dele tá bem interessante. Caso a gente não consiga pensar em uma peça muito forte de SG, daí a gente considera fazer algumas relocações de posição no nosso time. Mas vamos lá, quem poderia estar disponível, mano? Eu pensei no Shai. Eu não sei. Nos outros showcase, o Oklahoma costumava trocar ele. Eu não sei como é que tá agora a situação dele no Oklahoma, se eles estão cogitando, sabe, fazer alguma movimentação. Porque ele tem 24 anos, já tá na Liga 4 temporadas e tá aí com um contrato muito alto renovado, né? 30, 33, 35, 38 e 40 milhões. Mas eu fico pensando, será que o Oklahoma vai investir agora pra manter ele? Será que ele vai ficar como esse franchise player? Ou ele estaria disponível pra uma negociação? Porque ele seria um scorer, mano, fundamental. Seria o principal pontuador do time, né? Van Vliet viria ali como um segundo, junto do Barnes e do SEACAM, defendendo com mais funções defensivas e de armação de jogo o Van Vliet, deixando essa função de scorer pra quem joga armando o jogo ou como segunda opção na armação pro Shai. Se não fosse ele, eu gostaria de pensar alguém aqui que a gente pudesse utilizar por umas 4 temporadas no mínimo, né? Por isso que eu não vou cogitar o Paul George, tá? Nem o James Harden, por exemplo. Mas aí a gente teria, fora ele, talvez uma negociação pelo Bradley Bill, o cara que pode entregar pontos interessantes, tem 29 anos, poderia ficar com a gente até os 33. E eu acho que existe uma possibilidade de negociação com ele. Ele que foi cogitado no Celtics, demais. Muito cogitado no Celtics, mas acabou não acontecendo, nem tendo uma oferta realmente que movimentasse o mercado. Fora isso, teria um Tyler Hero, mas eu acho que ele seria muito caro em relação ao que ele entregaria pra gente. passando ainda adiante. Daqui pra baixo vão ser jogadores que, pra gente trazer, não poderiam custar tanto, né? Pra que a gente pudesse contar com eles. E é outro detalhe, eu não quero trazer mais Holy Player, sabe? Eu quero trazer realmente alguém que tenha uma característica de All-Star e que esteja disponível pra vir pra esse time. Então, eu penso no Shai, e fora o Shai, eu só consigo pensar no Bradley Bill. desses jogadores disponíveis aqui que a gente poderia sondar pra fazer uma oferta. Principalmente, acho que talvez o mais disponível no momento fosse o Bradley Bill. Eu tava terminando de dar uma analisada no time, falei, cara, se a gente quiser montar um time realmente pra competir dentro da realidade do 2K, a gente vai precisar de uma estrela. Senão, o patamar do time não muda. Só muda que a gente vai continuar tendo uma rotação boa, disputando todo ano e perdendo. Então, a gente precisa encontrar o melhor. Eu vou fazer um teste aqui. A gente vai tentar ver o melhor jogador que a gente possa pensar que ele pode sair do time, que a gente possa conseguir uma troca por ele. E a gente vai pensar numa oferta. Então, a gente vai ver o melhor. Que tiver aqui de melhor. Kawhi Leonard não, Moran não, Jimmy Butler. Eu acho que agora, talvez ele não saia, mas mais uns dois anos, quem sabe, o Miami Heat acabe, sei lá, fazendo alguma movimentação. Não sei se eles vão ficar sempre insistindo com o Tyler Heer ou o Jimmy Butler, a Debaio. Não sei até quando vai essa insistência, mas vamos deixar ele por lá. Acho que vai ficar bem... Ficaria bem difícil tentar tirar ele agora. Até porque o time tá tentando ainda o título com ele. O Shea, ou o Shai, eu vou deixar passar mais um pouco. Acho que o Oklahoma deve manter ele como front-house player e seria bem difícil tentar trazer ele nesse momento. Se bem que acho que era uma peça muito importante pra gente. Ah, eu ainda cheguei a pensar no Kyrie Irving. Porém, não sei se Toronto abraçaria ele agora, sabe? O Paul George, eu acho que seria bem fácil de tirar do Clippers pelo salário que ele tem. E eu acho que seria uma peça fundamental pra gente ter ali de shooting guard. Só que aí vai desmontar essa dupla com o Kawhi? Será? Embora os dois tenham se lesionado bastante, né? Eu acho que pra gente seria bom. Aqui no 2K seria muito bom contar com o Paul George, embora ele tenha já 32 anos e 89 de over só. Acho que ele merecia. Ou a gente esperava que o Paul George tivesse um pouco mais de over, né? Deixa eu ver até a pontuação nas últimas temporadas. 3 anos no Clippers, 21, 23 e 24 pontos. Quantas partidas disputadas? 31 na temporada passada, 58, 54 na outra e 48 na outra. Ou seja, mano, nada de 60 partidas por temporada pro Paul George desde que ele chegou em Oklahoma. Fora ele, aí teria o caso do Kyrie Irving. Outro jogador que talvez poderia ser negociado, não sei. Mas o Halliburton, será que o Pacers vai fazer dele o front-ice player? Ou vão acabar trocando, já que o time... Não sei o que o Pacers quer. Se o Pacers quer ganhar, vai manter. Se quer perder, vai trocar, né? Pra tentar escolha de draft. Carlton Nitaus, até quando ele vai manter essa expectativa dele de ser campeão no Timberwolves, no Minnesota, né? Será que ele vai desistir? Seria uma peça importante pra jogar de pivô. E a gente realocava o restante do time. Não sei se seria muito caro também, né? Porque ele tá com um contratinho renovado até os 30 anos pra ganhar 58 milhões depois de um tempo. Deixa eu dar um Trade Finder. Nenhuma oferta por ele. O Bradley Bill. A gente vai ter que gastar um pouco nele. Só que eu tenho medo de gastar demais no Bill. E aí a gente ficar meio que sem opção. Porque numa oferta pelo Bill, o que eu teria que mandar? O que não faria falta pra mim? Por exemplo, lá no Nob. Não faria falta aqui pra gente. porque a gente tem peças pra repor essa função. E aí fora isso, só o Trent, né, velho? Só isso aqui, ó. A Nob e Trent Jr. pelo Bradley Bill. Aqui não pode fechar porque a gente precisa pegar um jogador. Eu vou colocar aqui, sei lá, esse Gil. Aqui já bate o cap. Mas eu acho que é pouco, né? Eu acho que é pouco. A gente teria que mandar algo mais. Aqui tá tendo um detalhezinho sobre questão financeira. Eles falam que o Bradley Bill é muito valioso e que a gente não tá oferecendo nada demais. E acho que aqui, no mínimo, a gente teria que colocar uma escolha de draft. Aí eu posso colocar de 2023, por exemplo. Eles ainda acham pouco. Aí eu acho que eu teria que colocar mais uma. O problema é que eu tenho medo de colocar mais uma e eles continuarem achando pouco, sabe? Será que eles vão continuar considerando pouco? 23 e 27. O Diano Nob e Trent Jr. por Bradley Bill. Não vou fazer essa oferta ainda. Mas é algo que a gente poderia fazer. A gente teria as peças pra rodar esse elenco e ter um bom time, né? Com o Van Vliet, Bradley Bill, Scottie Barnes, Pascal Siakam, tem o Chris Boucher, tem o Prestos Achuia pra rodar nessa rotação ali de garrafão. Mas vamos continuar dando uma olhada. Mais nomes, né? Quem mais a gente poderia pensar? Quem mais poderia deixar o seu atual time por algum motivo? Será que o Lauri Markner, cogitado em alguns cenários de troca? Só que se o Markner vem, é mais um jogador pro garrafão. E, obviamente, o Jess tá procurando por pick, né? Então a gente teria que dar aí algum jogador de valor pra eles e tentar envolver picks. E o Lauri Markner é um cara que tá impressionando, mas ele é um cara bom, mas que a gente não precisa. Esse é o problema, né? É um cara bom, mas a gente não precisa. E nem teria como usar ele muito no garrafão, porque a defesa dele... Na verdade, a defesa dele de garrafão não tá ruim pra ele jogar de PF ou SF. Só a defesa de perímetro mesmo. A função dele teria que ser PF e aí o Siakam continuaria de pivô. A não ser que a gente, sei lá, trocasse o Siakam por um pivô depois. O Dylan Brown só acabou de chegar lá no Knicks. O Kristaps Porzingis não, o Mobley não, o Allen não, o Tyler Hero, a gente conversou sobre ele. Não acho que é um jogador que faria sentido pra gente chegar aqui. Daqui pra baixo, entra aí alguns nomes que a gente precisaria não só de um, né? Teria que ser dois jogadores nesse nível. Aí volta o caso do Miles Turner. O Miles Turner e o Halliburton seria uma boa dupla pra chegar em Toronto. Seria uma boa dupla pra chegar em Toronto. Vamos fazer... Cara, o que a gente... Peraí, deixa eu dar mais uma pensada. Deixa eu ver mais alguns nomes. Porque se fizer essa temporada por fazer no Toronto e terminar ela, não acho que vai ter algum impacto positivo, sabe? Vai ser uma temporada perdida. Mas daqui pra baixo também, quem que acrescentaria no nosso jogo, né? Esse é o detalhe. Será que um movimento aí do Delo e do Taos não chega, velho? Delo e Taos chegando aqui no nosso time? Não tem um combo que possa fechar aí? Acredito que pra dar certo a gente teria que envolver algo valioso como o Pascal Siaka, né? E aí moveria o Siaka, o Trent Jr. e o Anunobi pelo Delo, o Carleton e Taos. A gente teria um All-Star. Um jogador aí bom. Não tá rendendo tanto, mas quem sabe aqui funcionaria ali ao lado do Van Vliet. Aí seria Van Vliet, Delo. A gente continuaria com o Scott e Barnes no time. Poderia usar de PF o Tadeus Yang, ou o Chris Boucher, ou a Shui, e o Carleton e Taos de pivô. Cara, fica um time bonito. Fica um time legal. Mas eu não quero perder muito mais que isso aqui. Eu não sei se eles aceitariam essa proposta. Mas que isso, eu não gostaria de perder. Deixa eu ver o que que eles respondem. Ó, o Carleton e Taos tem muito valor e acho que a gente não tá oferecendo nada de muito valor em troca. E aí é o que eu penso, né? De que a gente teria que envolver escolhas de draft. Pra gente não perder muito mais tempo, Halliburton e Bradley Bill. Halliburton é mais novo, né? O Bradley Bill provavelmente teria um impacto maior ofensivamente. Halliburton, Trade Finder. Eles têm uma proposta. Halliburton e Miles Turner é justamente a outra posição que a gente ia precisar pelo Siakam. E aí a gente ainda faria a manutenção do Trent Jr. e do Anunobi no time. Eu preferiria mandar eles, né? Eu preferiria mandar eles. Deixa eu fazer o seguinte, Halliburton. Trade. Vou colocar aqui o Miles Turner porque eu tenho interesse nele pra fechar dar esse garrafão. E aí a gente mandaria pra eles o Trent Jr. Um ano de contrato, ou seja, podem se livrar dele rapidinho pra fazer esse rebuild com sucesso. O Anunobi que tá em situação meio que parecida, né? Vai. Meio parecida. Aqui já bate a questão contratual, né? Claro que a gente não tá mandando nenhuma super estrela nessa negociação, mas jogadores decentes. nesse cenário eu acho que o Halliburton é muito valioso, né? Pra eles não pegarem nada de muito forte. Mas pense esse time. Vai faltar Scott e Barnes de SF, Siakhan de PF, Miles Turner de pivô, Halliburton de SG, Van Vliet de PG. Mano, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Só que aí a gente teria que mandar pique, né? A do ano que vem, a de 2025 e a de 2000 que mais que a gente tem? 27 e 26 e a de 2027. Pulando anos, né? Fica aí com a de 2024 e a de 2026. Seriam três primeiras piques por Harley Burton e Miles Turner. Eu acho que não precisa ser três, né? Porque a gente tá mandando dois jogadores bons. Só que como a nossa pique não vai ter tanto valor porque o time teoricamente fica forte, eu acho que seria uma movimentação muito intensa do Toronto, né? O Toronto não gastaria. Falando a real aqui, eu acho que o Toronto não gastaria tanto pra montar esse time. Mas como na vida real eles vão fazer algo diferente, vamos pensar em um cenário fora do comum aqui no Toronto. Nem vou chamar esse rebuild de realista, né? É só a gente tentando montar um time pra ser campeão. eles ainda não aceitam. Por conta do Harley Burton é pouco. E aí a gente teria que se desfazer de quatro primeiras escolhas por Harley Burton e Miles Turner. E aí temos o negócio. Cara, tem que vir título. Não só título. Tem que vir uma hegemonia na Conferência Leste. Fiz loucura? Ver como fica o nosso quinteto aí, rapaziada. Harley Burton e Van Vliet. Eu vou alternar aqui pro Van Vliet ser o PG e o Harley Burton SG. Scottie Barney, Siakhan e Miles Turner. Time titular lindo, né? Lindo e parece encaixar, né? Por conta da defesa. A gente pode até utilizar um sistema defensivo, tá? A gente poderia até colocar aqui, ó. Estilo defensivo. Aí a gente troca de posição o Van Vliet pelo Harley Burton. Era isso que eu ia finalizar. E aí fica Van Vliet, Harley Burton, Scottie Barney, Siakhan e Miles Turner. Com o tempo eles vão pegando melhor esse estilo de jogo, né? Eles vão melhorando ainda mais. Então ficaria assim a rotação titular. Nove jogadores dá pra gente puxar dez. Dá pra gente diminuir a utilização do banco. Acho que pode ser nove. Deixa eu ver quem que fica de fora. Tá ficando fora o Otto Porter. Tá bom, porque a gente tá com muito PF no time. Dá até pra fazer mais alguma movimentação pra quem sabe trazer outro nome aqui pro banco. Porque a gente tá com Dallon of Benton, Preston Zashui, Chris Boucher e Tadeus Young. Ou seja, três jogadores de garrafão. A gente precisaria de mais um baixinho, né? Mais um SG pra vir do banco e fazer essa rotação. SGPG no caso, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho antes de concluir esse time. SGPG que possa entregar aí alguns pontinhos vindo do banco pro nosso time. Agora a gente não vai envolver escolha de draft, né? Agora a gente vai envolver puramente jogador por jogador ou quem sabe até pegar alguma escolha de draft de algum time. Tem um Derek Rose não tá sendo tão utilizado lá no Knicks. Poderia contribuir pra gente. Deixa eu dar um trendfinder nele. Ken Burch, Fred John Vlitt não, Tadeus Young, Christian Coloco, só o Derek Rose mesmo, aqui o Chris Boucher e aqui o Otto Porter. Tá, deixa eu dar uma olhada em outros jogadores. O Trentinho a gente acabou de se desfazer dele. Kevin Porter, Melton, Ricky Rubens, Struz, Malik Monk, Cole Anthony, Seth Curry. Não tá sendo tão utilizado ou não tá bem essa temporada simplesmente lá no Nets. Será que a gente conseguiria, já que eles estão com o Kyrie Irving, Ben Simmons fazem essas funções de PG-SG, né? Que seria uma troca envolvendo o Royce O'Neal pelo Otto Porter e o Tadeus Young. Já tá bom pra gente, hein? O Seth Curry, só que ele não é PG, né? Ele entra de SGSF. SG-SF. Eu queria alguém que fosse SG mesmo. Se fosse um por um, o que eu faria? É que eles estão envolvendo o Royce O'Neal também na conversa, que é um jogador que pode jogar de SGSF. Eu teria que colocar o Seth Curry PG-SG pra ele funcionar da maneira como eu gostaria. Mas é uma movimentação boa, deixa eu só dar uma olhada em outros nomes. Casey P, Herbert Jones, Monte Morris, Derek White, Ty Jones, Beasley. O Ty Jones é uma boa peça. É uma boa peça, deixa eu ver aqui, Van Vliet. Malik Flynn, Otto Porter por Ty Jones. Acho que dá pra fazer essa, hein? E aí a gente tentar o Seth Curry. Pode ser uma movimentação interessante pra gente. Vamos fazer essa aqui. A gente adiciona a Trade Exception, pega ele e eu ainda vou mais, tá? Eu gostei da ideia do Seth Curry, então eu vou de novo nele. Vamos ver algo que não nos cause muito dano. Seria o Dallano Benton e o Burch pelo Sharp. E o Seth Curry? Presta usar a Shouya, Miles Turner, não. A melhorzinha talvez seja essa, né? Chris Boucher, Ruan Hernan Gomes e uma segunda pick de draft por Royce O'Neal e Seth Curry. Agora sim eu sinto a gente com uma rotação mais bonita. 10 jogadores na rotação, Van Vliet, Halliburton, Barnes, Siakam, Miles Turner, Benton, Seth Curry, a Shouya, Ty Jones e Tadeus Young. Agora temos uma rotação melhor, só que eu quero colocar Royce O'Neal nessa rotação. Deixa eu ver, eu tô com esse aqui é SG, SF, SG, SG, PG, Pivô, PF. Teria que ser o Royce O'Neal no lugar do Benton, só que acho que ele não vai conseguir entrar. Só se for na vaga do Tadeus Young. Só que o Tadeus Young tá 76, o Royce O'Neal tá 74. Se tiver alguma lesão, a gente utiliza ele. Aqui nós encerramos a primeira temporada. Luka Donte, que foi escolhido MVP com 33 pontos, 11 rebotes, 9 assistências, 1 shield. É o que a gente tá esperando, né, que aconteça. Paulo Banqueiro, calor da temporada com 17 pontos, 8.9 rebotes, tá perdendo algumas partidas por conta de lesão, mas deve voltar em breve pra ajudar o Orlando. Ben Simmons no Charlotte Hornets. Sexto homem da temporada me pegou desprevenido. Como assim, cara? Jogador de defesa em Zantetokounmpo, o Mip foi o Tremurf, treinador do ano. O nosso Nick Nurse. Eu não podia deixar de vir ver, né, como foi essa troca que trouxe o Ben Simmons pro Hornets. Terry Rosiri e Gordon Hayward por Ben Simmons e Perry Mills. Caraca, aqui uma troca até interessante, porque o Hornets precisa de defesa, tá? Precisa de defesa. Eu confesso que eu gostei da troca. Poderia acontecer na vida real. A gente se livra aí do contrato altíssimo do Rosiri e do Gordon Hayward e tem um cara pra ajudar defensivamente no time. Teve outras trocas que aconteceram ao longo da temporada, mas o que interessa é ver como que ficou o nosso Toronto. Lideramos a conferência? Sim, 56 vitórias, 26 derrotas. Vamos ver como que ficou em relação à pontuação nessa temporada. O Siakam com 20, Van Vliet com 15, Halliburton 14, Scottie Barnes 12, Seth Carey 11, Miles Turner 10. Nos rebotes, o Siakam ficou com 8.8. Nas assistências, Halliburton 8.8. Nos steals, 3 jogadores com 1 por jogo ou mais. Nos tocos, 2.4 do Miles Turner. A gente passa, então, na primeira posição e vai enfrentar o Miami Heat. Time do Jimmy Butler, Kyle Lowry, Tyler Hero, Caleb Martin e Ban Adebayo. É um primeiro bom desafio pra gente, né? Primeiro bom desafio pra gente. Jogadores jovens que a gente vai contar a longo prazo. Halliburton e Barnes, jogadores experientes pra já, Van Vliet, Siakam e Miles Turner. Então, confesso que gosto dessa nossa mistura de experiência e juventude, porém, a 2K não gostou e nos derrubou num 4x1. Mano, mas se o time teve química pra ser o primeiro na temporada regular, o que que nos faltou numa série contra o Heat? Pelicans e Hawks na final, o Pelicans leva num 4x1. eu tô incomodado, hein, velho? Eu tô incomodado. A gente vai ter que fazer a manutenção aqui de algumas peças pra próxima temporada. Deixa eu ver aqui em relação ao staff. Só o Head Scout que não faz tanta diferença aqui, já que a gente tá usando classe de draft com o nome de jogadores que vem realmente da vida real pro jogo. Eu tô um pouco preocupado com relação ao nosso time ter perdido tão rápido. O Anbanyama pro Heat, Derek Whitehead pro Wizards, Ament Thompson pro Orlando, Kean George pro Hornets. Vai ter uma troca? Não. Cameron Whitemore pro Houston Rockets. A gente não tem escolha de draft nesse ano, então já pulei tudo, não temos nenhum calor no time. Vamos renovar o contrato do Asuja, do Barnes, o Van Vliet aceita a renovação dele e o Halliburton também vai continuar com a gente. O Royce O'Neal custa 9,5 milhões. Eu vou manter, qualquer coisa a gente troca. se a gente vê que vai valer a pena. O Dallano Banton acabou o contrato, caramba, nome difícil de pronunciar. O contrato dele acabou, acabou também o do Miles Turner e do Seth Curry. A gente precisa renovar pelo menos do Miles Turner. Como ele tava no nosso time, a gente tem a prioridade, né? A gente tem a preferência por uma renovação com ele excedendo o cap. Ele recebeu uma proposta de 6 milhões, então é natural que ele aceite a nossa oferta aí. 5 anos, 19 milhões, Miles Turner. Tem alguma proposta que te interesse mais que isso? Imagino que não, né? Fora ele, a gente poderia ainda tentar uma renovação com o Seth Curry ou tentar um jogador mais jovem. O Looney Walker não recebeu nenhuma proposta. É um 3-level score, né? Ajudou bem o... Tá ajudando bem o Lakers nessa temporada. Vou mandar 4 anos de proposta pra ele. Vamos ver se ele aceita. Os dois a princípio estão aceitando. A gente vê se a gente vai confirmar. Confirmado. A gente ainda pode trazer o Seth Curry. Mas eu não sei se a gente vai precisar dele agora no time, que a gente já tem o Tyus Jones, o Looney Walker, o Royce O'Neal continuou com a gente. A gente perdeu o Benton, né? Eu não sei se eu ainda consigo fazer proposta por ele de 10 milhões. Não, a gente só consegue mandar o mínimo agora. Então, a gente vai fechar com... Cara, o Covington ainda tá utilizável. 77 de over, 32 anos. Vamos trazer o Covington? Fecha com a gente, Covington. Obrigado. Eu vou, de qualquer maneira, mandar a proposta... Ó, o Benton, a gente pode dar match na oferta que ele recebeu. Perfeito. Então, a gente dá match nele e o Seth Curry foi pro Lakers. Eu ia confessar pra vocês que tinha feito oferta por ele, mas nem chegou ao caso de precisar. Então, a gente vai ter o Dalano aqui de SF junto do Royce O'Neal na reserva. Covington, Itadeus e Young. O time tá completo, hein? Completo e amadurecido pra mais um ano. Esse tem que ser nosso. O time não muda muito da temporada passada pra essa, né? A gente só espera que cresça aí o protagonismo do Halliburton. Vou até colocar ele como prioridade aqui pra nossa pontuação. Tem uma telinha que aparece, não tem? Tipo, quem que é o nosso foco ofensivo? Ou não tem mais? Se não me engano, tinha uma telinha que você escolheu a prioridade no ataque, mas agora ela não pareceu aparecer aqui pra mim, não. Acho que era numa dessas telinhas aqui que aparecia, tipo, quem que você quer que seja a primeira opção no ataque, né? Não tem. Tá, mas eu posso configurar na tendência de chute que ela acaba influenciando nisso. Então, a gente mantém o time da Alano Balton, a Shue, Elone Walker, o Jones, o Royce O'Neal. O Covento acabou ficando fora da rotação. Em caso de lesão, ele vem pra quadra. Bora lá, esse ano é nosso, eu acredito. Fechamos mais uma season de Amoran, dessa vez ganhando o prêmio de MVP com 31 pontos, 9 assistências, 1 estilo e 7 rebotes por partida. O calor do ano foi o Scott Henderson lá no Indiana Pacers com 18 pontos, 7 assistências, 1 estilo e 5 rebotes. Sexto homem bem em cima de novo lá no Charlotte Hornets. Jogador de defesa Joel Embiid. O Mip foi o Tyler Hero ficando com 25 pontos nessa temporada. Chegou o momento do Jimmy Butler sair do Miami? Acho que não agora. E a gente vai ter a chance de revanche, hein? Vai ser o quarto contra o quinto colocado, velho. Se prepara, hein? Edmond Sumner, Tyler Hero, Jimmy Butler, Shumukek e Banadebae. O time deles piorou. O nosso time não teve a primeira colocação esse ano, mas mantivemos o nível de desempenho. Nas 55 vitórias, na temporada passada acho que foram 56. Em relação à pontuação dos jogadores, a gente teve o Halliburton com 21 pontos por jogo, o Siakam com 16, Van Vliet 15, Barnes 11, 10 do Looney Walker. Nos rebotes foram 9 por jogo do Siakam, nas assistências 8.5 do Halliburton, nos estilos 1.5 do Van Vliet. Cara, isso aqui me faz pensar se a gente precisa do Van Vliet armando esse jogo. Porque o Halliburton assumiu essa função, velho. Se a gente não ganhar esse ano, provavelmente eu vou fazer alguma modificação aqui. Talvez o adeus do Siakam e do Van Vliet ou do Miles Turner. Eu trouxe ele, mas quem está pegando mais rebotes para a gente é o Siakam. Não é que ele está com um número de rebotes bem interessante. É que o Siakam, parece que está pedindo por ser um franchise player, né, de alguma franquia. Poderia ser da nossa, mas eu quis trazer o Halliburton e o Miles Turner e não sei se eu cometi um erro. Vocês opinem aí. Será que eu cometi um erro e não deixar esse espaço para o Siakam se tornar aí um franchise player com números aí de, sei lá, 24 pontos por jogo e 10 rebotes? Halliburton simulado. Dessa vez, o Toronto varre o Miami Heat. Enfrentaremos no segundo round o Cleveland Cavaliers de Garland, Mitchell, Karris Levert, Mobley e Allen. Cara, que confronto pesado, hein? Os dois times são muito bons e num 4x3 o Toronto Raptors é eliminado. Vamos simular o restante dos playoffs. O Garland é MVP de um lado, o Jamoran de outro. Cleveland Cavaliers e Memphis Grizzlies e o Cleveland varre. 4x0, time muito forte. Time a ser vencido. E a gente tem as peças, Siakam e Miles Turner do garrafão para parar eles. Não é atoa que foi para jogo 7. A gente vai passar por mais um draft. Na primeira escolha, Xavier Booker para o Knicks. O Bulls vai ter duas escolhas em sequência. DJ Wagner para o San Antonio Spurs. Matas Busselles para o Bulls. A Zaya Cullier também para o Bulls. Saiu o Omar Abiliel para o Dallas. Aí vai ter o Oklahoma com duas piques seguidas. Caleb Foster saindo. Enfim, a gente passa por mais um draft sem escolha, mas estamos chegando, né? Caímos no primeiro round, caímos no segundo. Renova aqui do Coloco e do Scottie Barnes. Qualify Offer. A gente vai ter que renovar com a Shui e com o Halliburton. Vamos fazer essas inovações, obviamente. Acaba também o contrato do Siakam e do Van Vliet. Cara, vai ser muita grana agora. Primeiro o Siakam. Vamos conversar com ele. Ele recebeu oito propostas. A do Pistons atingiu 100%. 104 milhões. A gente vai tentar aqui, velho, fazer história, né? Tentar fazer história mandando, tipo, sei lá, 34 milhões. Deixa eu ver se ficou a maior oferta por ele ou se alguém mandou uma melhor. É, 110 milhões. A gente mandou mais dinheiro. Agora seria o caso do Van Vliet. Pra gente não perder ele, a gente teria que fazer uma boa proposta. Ou não, né? Ele não recebeu nenhuma oferta. O Halliburton deve ter recebido. Deixa eu ir aqui nos SG. Halliburton recebeu. Não. Também não. Então tá. Aqui, a princípio, então, tá mais tranquilo do que eu esperava. Fizemos a manutenção do elenco e, como eu falei pra vocês, acho que tá na hora. Se bem que o Van Vliet é defensivo, né? Mas eu acho que tá na hora de passar esse bastão aqui, pelo menos, da armação do jogo pro Halliburton e deixar o Van Vliet, então, com essa função tipo a que o Smart tem lá no Boston Celtic, sabe? Fazer esse papel defensivo. Só que eu não sei se ele é muito caro pra isso, né? Talvez não, né? Porque a gente conseguiu pegar um contrato bacana com ele de 14, 15, 16, 17 milhões. Ele tem essa função aí de defesa com a mais de perímetro. Ele tem a mais de playmaking também, só que o Halliburton tá conseguindo ter mais assistências. Surpreendentemente, 100 MVPs consecutivos. Dessa vez, o Garland foi o MVP com 27 pontos, 11 assistências. Calouro do ano, o Xavier Booker. Sexto homem não foi o Ben Simmons. Dessa vez, foi o Anthony Black no Brooklyn. Jogador de defesa de OMB, de Omip, foi o Anthony Black. Nessa temporada, ficamos atrás do Cleveland com o mesmo retrospecto do ano passado. 55 vitórias, 27 derrotas na pontuação. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas dos jogadores. Dei mais espaço para o Halliburton e para o Siakam. Ele ficou com 25 pontos por jogo, Siakam com 21, Barnes 17, Miles Turner 12. Nos rebotes, Siakam 9.1, Miles Turner 8.4. Nas assistências, 8.8 para o Halliburton nos estilos. Foram 5 jogadores com 1 por jogo ou mais nos toques, Miles Turner 2.1. E agora eu espero que tenha chegado a nossa hora. Eu espero. O primeiro round vai ser contra o Miami Heat de novo. Com Anthony Melton, Tyler Hero, Jimmy Butler, Shumukek e Ban Adebayo. Cara, se não der certo esse ano, eu estou pronto para fazer a troca do Siakam ou do Miles Turner. Voltar o Siakam para pivô, não sei. A gente vai enfrentar no segundo round o Pacers, do Scoot Henderson, Desmond Bain, Benedict Macturin, Jairus Walker e Isaiah Jackson. Time bom deles, mas que ainda tem que desenvolver mais. A guerra é lá em cima, com Celtics e Cleveland Cavaliers. Aqui nós passamos 4x1 e agora vamos enfrentar o Cleveland. Já nos vingamos do Heat, falta a vingança contra o Cleveland de Garland, Mitchell, Levert, Mobley e Allen. É um time muito forte, é um time muito preparado, mas a gente precisa para eles, precisamos para eles. Eu posso até fazer uma mudança aqui, eu posso, sei lá, colocar a marcação no Garland. Não, eu não sei, é, o Garland é o MVP, vamos colocar nele o Van Vliet, marcação, pressão totalmente, pressionar ele. No Mitchell também vou colocar a marcação, pressão, mas sem especificar o jogador. E aí a gente tem que parar o Allen, né? Tem que parar o Allen e aí vai ser o Miles Turner ou o Siaka nele? Siaka tem 98 de help defense, só que tem 62 só de block. Acho que talvez tenha que ser o Miles Turner mesmo, né? E aí pressiona ele, velho, não deixa ele pegar rebote. Não deixa ele pegar rebote. O Mobley a gente para ele com o Siaka, né? Vou pressionar aqui na marcação para a gente conseguir ter um bom resultado. E aí nem precisa dizer, mano, e se a gente colocar aqui o Scottie Barnes? Eu não tinha pensado nisso, velho. Scottie Barnes no Mitchell. Será que vai ter chance para o Cleveland com essa marcação? 4x0. Zion MVP de um lado, Tyrese Halliburton MVP de outro. Calma aí, velho. Calma aí que agora a gente vai personalizar a defesa contra o Pelicans. Tá? Vamos colocar no McCallum o Van Vliet, que é baixinho, consegue fazer essa marcação. Pressiona, velho. Pressiona totalmente o McCallum. No Ingram, a gente deixa o Scottie Barnes também pressionando. Pressão total nele. No Zion. Pode ser o Siaka, mas eu vou deixar o Miles Turner por conta do Toko. Por conta dos Tokos, vamos deixar assim. Mano, os outros vai no automático, né? Essas eram as principais peças, imagino eu. CJ McCallum, Disson Daniels, Brandon Ingram, Zion e Walker Kisler. Eu acho que a gente ganha, hein? Eu acho, mas tudo depende da vontade da 2K. Oh my God! O Pelicans vence. 4x1, velho. 4x1. É duro. Nova temporada, o time continua o mesmo, mas é bom que o Van Vliet e o Siakam saibam que vai ser a última chance deles, hein, cara? Pode ser a última chance deles. Eu poderia fazer isso aqui e tentar trazer um SF, né? Pra vaga do Turner. Poderia. Eu poderia fazer isso. Usar o Siakam de pivô mesmo, né? Acho que ele pode render nessa função de pivô. E aí eu tentaria trazer um SF. Eu tava... Mano, eu tô namorando o Jimmy Butler. Será que o Jimmy Butler vem pra cá, mano? Deixa eu dar uma olhada. Eu vou colocar aqui esse GSF. Tem o Shai, né? Mas deixa eu... Caraca, o Mitchell foi pro Clippers. Cadê o Jimmy Butler? Ele ainda tá lá. 36 anos. Eles querem o Siakam. Miles Turner, Van Vliet e o Benton pelo Shake Milton e o... D'Antoni Melton. Halliburton e Siakam. Aqui o Tyler Hero. A duplinha do Hit. Eu trouxe a dupla do Pacers. Eu trairia a duplinha do Hit nessa. Cara, eu não sei se eu tenho tanto interesse no Tyler Hero. Deixa eu ver. Poderia ser assim, ó. Tira isso daqui. Vamos colocar o que... O que é certo, é certo. O negócio seria Van Vliet. Deixa o Scottie Barnes aqui também. Seria Van Vliet. É que eles não precisam do Miles Turner, né? Eles têm o Ban a Debaio. Agora que eu lembrei. Então seria meio que um rolê assim mesmo. Siakam e Van Vliet por Jimmy Butler. Só que aí eles teriam que me dar o Tyler Hero, né? E aí ficar com Siakam na Debaio. Eu não queria me desfazer dos dois. Eu queria dar essa nova chance, tá ligado? Só que pra dar essa nova chance, a gente teria que mandar quem pra lá? O Miles Turner. É, eles teriam que lidar com o Miles Turner. Sei lá, troca ele depois pra outro time. Vocês decidem o que vão fazer com ele. É... O Siakam vira Pivô. O Barnes vira PF. o Banton. Aqui dá uma diferença de 10 milhões ainda. A gente teria que mandar mais alguém com valor. Eu poderia mandar o Bisley. 25 anos, cara novo, que eu trouxe agora nessa off-season aí pra completar esse rolê deles. E aí a gente pega alguém que não tem muito valor aqui, ó. Pega um pivô deles. Diferença de 730 mil. Quem que eu posso mandar ainda de valor pra vocês pra ajudar, ó? Posso mandar o Looney Walker? Posso. Posso mandar o Looney Walker pra vocês ainda pegando mais alguém que vocês não vão utilizar muito, ó. O Looney. Pode ser assim? Eles não têm interesse. Tá. Eu não queria voltar envolver a escolha de draft, mas eu posso colocar a de 2030. Eles continuam sem interesse. A de 2026. Não, mas aí já é demais pelo Jimmy Butler. Aí já é demais. Então vamos fazer a última dança, né? A última dança do Toronto. Se não der certo, os caras vão ficar muito velhos, mas eu vou torcer que vai dar certo. Bora lá. It's time! Tyrese Halliburton, MVP, 28 pontos, 9 assistências, 1.7 nos estilos, 4 rebotes. Calouro do ano, Jamie McCarthy. Sexto homem, Manuel Kiclay. Jogador de defesa de Anis e o MIP foi o Usmane D'Ang. Chegou a hora, hein, velho? Na pontuação ainda tivemos o Seakan com 21, o Barnes com 19, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, no ranking. 63, 66 vitórias. Uau! Teve uma desmontagem aqui do elenco do Cleveland, mas eles ainda tem o Mobley, o Allen e o Garland. No Pacers, tem o Henderson, o Bainy, o Truman de pivô. Tá, não tá um time muito redondo. Aqui também não tá um time muito redondo. Cara, eu acho que chegou a hora, hein? Chegou a hora. O Jess, tem o Jason Taitan, o Anthony Davis. Caramba! Tá, aqui o McCallum tá 70... Nossa, o Disson Daniels pegou 87. Zé Clavine veio pra cá, o Capela voltou. Voltou não, né? Ele tá aqui também, me confundi com o Houston. O Houston tem o Jalee Green, o Anunobi, Jabari Smith. Cara, não tem nenhum time tão forte quanto o nosso, mas isso pode zicar um pouco, né? Quando você fala assim. Lamelo, que é ontem George, Franz Wagner, Kai Jones e Mark Williams. Beleza, eu não vou falar muito, vou só simular. 4x2. Aí vem o Cleveland no nosso caminho. Garland, Lavert, Josh Hart, Ivan Mobley e Allen. Eu espero que a gente tenha a formação da temporada passada pra enfrentar eles. Arruma aqui a rotação. No Garland é o Van Vliet, no Allen é o Miles Turner, no Mobley. A gente tem o Siaka. Dá pra fazer diferente. No Garland colocar o Scottie Barnes. Pressiona ele aí, Scottie Barnes. Pressiona ele. E bora lá, velho. Vamos simular esse round contra o Cleveland com esperança. 3x1, 4x1. Beleza. Agora a gente tem o time do Pistons. Christian Wood, Vanderbilt, Jaden Ivey, Kate Cunningham. É um bom time. É um bom time. Não vamos desdenhar esse time do Pistons. É um time interessante. A gente vai ter que fazer algo parecido com o que a gente vinha fazendo. Aqui no Ivey, o Van Vliet. O Van Vliet pega ele, dá uma pressionada também. No Christian Wood, vou deixar automático. No Vanderbilt também, mas eu vou colocar a marcação no Kate Cunningham. Eu vou colocar o Scottie Barnes pra pressionar ele. Vou confiar de novo no nosso jovem Kawhi Leonard. O novo Kawhi Leonard do 2K. E vamos acreditar que a gente vai pras finais. 4x0. 4x0. Contra eles de novo. Agora eu sei quem marcar, velho. Agora eu sei quem marcar nesse time do Pelicans. Não é o CJ McCallum que precisa da minha atenção. Quem precisa da minha atenção é este jovem aqui, ó. E aí eu vou colocar nele, obviamente, o nosso prospecto. Só que eu acho que ele tá marcando alguém já. Deixa eu ver. Ele tá marcando o Ingram. Tá, vou colocar o Siakam pra marcar o Ingram. E aí eu consigo liberar pra marcar o de São Daniels o nosso Scottie Barnes. Que aí eu acho que ele vai limitar bem esse jovem que parece que tá ajudando bastante o time do Pelicans a chegar longe. Vamos lá. É a hora, velho. Deixa eu ver como que tá a rotação deles. É isso. É isso. tem que ser nosso. Revanche. 4x2. O Toronto Raptors de Scottie Barnes consegue chegar no título até que enfim, velho. Até que enfim. Deixa eu ver como que ficou a média dos nossos jogadores nos playoffs. A gente teve o Halliburton com 25, o Siakam com 24, o Scottie Barnes com 21. Big 3, né? Uau! Até que enfim, velho. Foi na temporada 25, 26, tá? Na temporada 25, 26 no quarto ano do Halliburton aqui no Toronto. A gente consegue o triunfo, a gente consegue o sucesso. Ufa! Pensei que não ia acabar nunca isso aqui, velho. Deixa o like e comenta aí qual outro time da NBA você gostaria de ver sendo reconstruído. Você gostou? Gostou mesmo? Então, velho, fortalece aí. Se inscreve e deixa o like no vídeo.